Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Ei, para! Eu sou o Rafa E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Circulando Galera, e como vocês viram no título Hoje eu vou fazer uma aula de contorcionismo Uma aula de contorcionismo Para quem não conhece, essa é a Charnê Ela teve no meu último vídeo E ela é professora, além de contorcionista profissional Ela também é professora de contorcionismo E hoje ela disse que vai me dar uma aula E eu tenho certeza que eu vou me sair muito bem Porque eu sou super alongada Ó, vamos fazer o seguinte, Charnê Você vai me ensinar primeiro um truque muito fácil do contorcionismo Tá bom Depois um truque médio E para acabar o vídeo, eu quero um truque super difícil Tá bom Você acha que eu vou conseguir fazer? Sim! Sim! Eu acho que não Mas vamos tentar Bora Aí eu corto E agora eu corto Paquete É o seguinte, a Charnê vai começar nesse tapetinho Ela vai fazer e eu faço logo em seguida Beleza? Vai Ai, ai Aqui Só isso Não é muito difícil Não, calma aí Isso é moleza pra mim Vamos ver Quem acredita Nas costas de vassoura aqui Ai, ai Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Opa Estravou tudo Uau! Muito bom Show Muito bom Muito obrigado Eu ainda estou vivo Ai, velho Eu não sei se eu consigo chegar no último Você tem muito longada Olá! Não, sério Ai, doeu tudo Para uma pessoa normal Uau! Viu? Para uma pessoa normal Ela me chamou de normal Pelo menos uma Só normal Ai Ok Vamos para o segundo Segundo vídeo Segundo vídeo Segundo truque Ok Open os braços Puxa os braços Puxa os braços Puxa os braços Para de ir Não põe as mãos assim Põe as mãos assim Põe as mãos assim Ok Mas porque você é um homem Tá Faz um pouco mais fácil Tá, mais fácil Mas mesmo truque Tá bom, mesmo truque Ok, põe as mãos aqui Gêne Boa, boa, boa Assim eu acho que eu consigo, hein? Assim eu acho que eu consigo Vamos lá Se preparem para o desastre Sim Aqui Aqui On the floor Put your chin on the floor Põe o que? Other hand behind Aqui Não, behind Olha, atrás Assim Põe o seu arm Meu Deus Ok, now kick Calma aí, Charly Eu vou precisar de ajuda Ajuda eu, Charly Isso, isso Ai Ai, mãe, Charly Ai, caramba Segura a culpa Ai, velho Mas você fez Ainda bem que eu tenho um queixo grande, viu? Para estabilizar no chão Ai, galera Olha Ela é uma boa professora, viu? Ai, eu acho que depois desse Eu vou precisar de uns 5 minutos Não, ué Você só está me ensinando até agora Truque para as costas Sim Eu quero agora um truque para minhas pernas Porque eu sou alongado Tá bom Eu sou alongado Aham Sim E eu acredito Agora só Nós fez Espacar Espacar Essa é da boa, hein? Ó Só isso? Só isso Moleza, hein? Quem acredita Coloca nos comentários Eu acredito Que eu não Vamos lá Coloca a mão Coloca a mão Coloca a mão Não, senta Ah, senta Primeiro Senta Coloca a mão Aqui Ali Deu um pé Um pé, passou Muito devagar Bem devagar Meu Deus do céu Gente Estica esse pé Ai, não estica Não estica Ponta de pé Você é artista do circo Galera, isso aqui Dói Ponta de pé Calma, eu não tenho Ponta de pé Calma, calma Calma aí Agora vai Oh, não Calma aí, calma aí Esse não é para mim Esse não vai Arrego Gente, isso dói Vai Outro Último truque Esse é o difícil Esse é o difícil O difícil O difícil Você viu, né? Que é difícil até para contorcionistas Imagina para mim Que sou malabarista Esse literalmente É o truque Bumbum na nuca Vamos Ai, Jesus Vamos lá, hein Eu não sei se depois Eu vou conseguir finalizar Esse vídeo, hein, galera Mas se eu não conseguir Eu fico por aqui mesmo Ela finaliza para mim Abre as pernas mais Ah, eu tenho mais as pernas E o pé também O pé também Ok Braço aqui Braço aqui Puxa os braços Fora Fora Puxa os braços Puta as mãos Go down Calma Segura aí Eu vou cair Eu vou quebrar o pescoço Eu vou morrer Segura Calma aí Vai 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 Calma, calma Eu sou brasileiro Eu não desisto Vamos mais uma vez Mais uma vez Perna aberta Esse é difícil, hein Bumbum na nuca Vai Ai, ai Deu, mano Ó Eu vou falar uma verdade Eu vou deixar isso para quem sabe Para ela própria Ela, como eu falei É contorcionista Ela também tem um canal aqui no YouTube Eu vou deixar o link aqui embaixo Ela também dá aula via Zoom E quem se interessar Eu vou deixar todos os contatos dela Rede social, tudo E espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo completamente diferente Mais descontraído Quero agradecer a Charnê Por ter aberto as portas da casa dela E gravar esse vídeo comigo E é isso aí Até uma próxima e tchau 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 Ope, para, para, para Gente, eu estou terminando de editar o vídeo aqui agora E eu esqueci de uma coisa muito, muito importante Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixe seu like E não esquece de comentar o que você achou do vídeo, beleza? Fui E não esquece de comentar o que você achou do vídeo E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal E se inscreve aqui no canal